Música Sempre penso em desistir, ceder o meu lugar Descordar, me decepcionar, não sei nem mais pra onde olhar E me sinto tão só, não me encontro em um lugar Aonde eu possa confiar, não quero me afavorar Não quero mais voltar, nessa hora suja me mudar Respeito, respeito, respeito Me despedir e encontrar E o que devo acreditar, não tenho em quem me segurar Aterrido acho que sou eu Desmotivada pra ficar, aonde não me querem bem Não me empato que eu passar, não quero mais voltar Nessa hora suja me mudar Respeito 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 Eu queria encontrar Respeito 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 Obrigado.